Amores da Tia Rose, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora às nossas aulas do dia de hoje, quinta-feira, 27 de agosto. Já estamos chegando no finalzinho da semana e vamos para a nossa primeira aula, a aula de linguagem. Lembra qual é a letrinha que nós estamos estudando? Na nossa aula de linguagem, a letrinha L. Deixa eu ficar aqui mais de ladinho para vocês poderem ver direitinho a letrinha L. L, com essa letrinha nós escrevemos o nome desta imagem, que é o quê? Lua. A lua fica onde? Lá no céu. Lua, ok? Hoje nós iremos ler novamente toda a família da letrinha L. Quem gostou de aprender a família da letrinha L? Eu gostei. E aí, vocês estão praticando a escrita do nome de vocês? Eita, a tia espera que sim. Quando chegar na sexta-feira, a tia quer uma foto bem bonita de vocês, do ladinho da folha que está sendo escrito o nomezinho de vocês, tá ok? Quando a gente voltar, a tia vai trabalhar a escrita do nome, ó, de diversas maneiras. Mas, neste momento, você vai, a gente vai trabalhar assim, tá bom? Então, hoje, novamente, escreva mais uma vez o seu nomezinho na folha, tá bom? Vamos tornar a nossa aula mais divertida. Vamos cantar uma música da janelinha, que começa com a letra J. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Eita, que linda essa música. Gostaram? Cantaram com a tia? Todas as vezes que a tia falar que nós vamos cantar uma musiquinha para cantar com a tia, tá bom? Mas, que a gente está aprendendo nas nossas videoaulas, nós vamos continuar cantando na nossa escola e vai ser muito legal, tá bom? Quando a gente se vê novamente assim, ó, bem de pertinho, ok? Vamos lá. A tia escreveu aqui, ó, na nossa plancheta, a família da letrinha L. A família da letrinha L está escrita, ó, em letra cursiva minúscula, letra maiúscula cursiva, em letra maiúscula bastão. Aqui, todas as vogais também estão, ó, em maiúsculo bastão. Esse aqui foi o que a gente fez na atividade anterior, ok? E agora nós iremos ler. Agora vamos ler novamente, mas olhando, ó, para a sílaba da letrinha L, maiúscula cursiva. L, A, Lá. L, E, Lé. L, I, Lí. L, I, Lí. L, O, Ló. L, I, U, Lú. A tia está lendo todas essas letrinhas aqui com vocês, todas essas sílabas, na verdade, porque a nossa atividade vai pedir, ó, que a gente identifique pelo som. E essa atividade bem divertida está na página 99 e 100 do nosso livro de linguagem. Lembra que quando a gente estava falando sobre o folclore brasileiro, né? Dia 22 foi o dia do folclore. A tia falou que, ó, os costumes, as tradições, as brincadeiras, cantigas de rodas, músicas, danças, festas, tudo faz parte do nosso folclore. Tem uma coisa bem interessante, bem divertida, que a tia disse também que faz parte do nosso folclore, e são as adivinhas. Lembra que a tia falou uma adivinha lá? O que é, o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. O abacaxi. E hoje a tia tem, ó, duas adivinhas aqui pra vocês, tá bom? Mas só que nós precisaremos saber, ó, as nossas sílabas, a família da letrinha L. Por isso que a tia trouxe todos os escritos pra que a gente possa identificar. Então, ó, vamos fechar o olhinho, vamos pensar na sílabazinha e vamos falar L-A, L-A, L-E, L-E, L-I, 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 L-O, L-O, L-U, L-U. Agora nós vamos pra nossa atividade. A primeira adivinha é assim, ó. O que é, o que é? É um objeto que usamos para escrever. V, hum, seu nome começa com a sílaba L-A, L-A. A tia vai mostrar esses três objetos que estão aqui na folhinha de vocês. O primeiro é um hidracor, um pincelzinho aqui, ó, hidracor. O segundo é uma caneta. O terceiro é um, ó, lápis. Estão vendo? Então, tem primeiro a hidracor, o lápis e o, e a caneta, ok? A tia vai falar de novo, ó, adivinha. O que é, o que é? É um objeto que nós utilizamos para escrever. E ele começa com a sílaba L-A. Hidracor, lápis, caneta. E aí, qual que começa com a sílaba L-A? Lápis, parabéns para quem aceitou que a resposta da nossa adivinha é o lápis. Então, você vai, ó, fazer um círculo bem bonito ao redor do lápis, tá certo? Muito bem. A nossa segunda adivinha é muito engraçada também. E a gente vai, ó, aprender e descobrir pelo som, tá bom? Pelo som do nome deste bichinho e pelo som que ele faz. É um animal, o que é, o que é? Primeiro, toda adivinha tem que vir com o que é, o que é. O que é, o que é? É um animal selvagem, ele vive lá na selva. Considerado, ó, o rei da selva. Seu nome começa com a sílaba L-E. L-E-L-E. Qual será? É o tigre? É o coelho? Ou é o leão? Qual desses três é o rei da selva? E o seu nome começa com a sílaba L-E. Ó, essa é bem aqui, ó. L-E-L-E. L-E-A-N. Então, o nosso bichinho Q é a resposta da adivinha, é o leão. E você vai fazer um risco, assim, em cima do leão, para mostrar que você respondeu corretamente a esta adivinha, tá certo? Gostaram dessas atividades? Eu gostei. A primeira resposta é lápis. A segunda resposta é o leão. Ok, meus amores. Continue assistindo as nossas aulas de hoje, que nós iremos aprender muito mais. Tá bom? Ó, beijões da tia Rose. E aí, ó, beijões da tia Rose. E aí, ó.